Teve muita gente perguntando aqui também sobre Babalon Sim, ótimo Cara, eu vou até emendar a questão de Babalon Babalon, o Crowley fez um Inclusive tem uma moça muito legal Que o pessoal quiser conhecer um pouco do trabalho dela Chamado Soror Vesta Soror Vesta Ela é da Bahia, cara Senão eu pedia pra que ela viesse aqui Uma menina muito fantástica Com um trabalho muito legal dentro da linha de Babalon Aqui em São Paulo temos também o Taromancer Que o nome dele é Juliano Que é um cara que fala muito da Eclesia Babalon Que é da igreja de Babalon Olha só gente, Babalon Foi dentro de uma visão dos Aetils Enochiano Crowley supostamente encontra Essa mulher, essa Babalon Essa figura Que dentro do apocalipse falava A grande Babilônia Alguns acreditam que Crowley tenta Lhe dar uma puxadinha e tal Mas supostamente nela todo o poder era dado E ela é conectada com a mulher A mulher do livro da lei como a mulher escarlate Na verdade, Babalon é vista como uma prostituta Porque ela comporta dentro dela Ela não escolhe o que tá dentro dela Entendi Babalon, ela tudo pode te dar E ela contém o todo Por quê? Porque ela tem tudo Ela pode receber tudo Mas é só o amor Que ela é capaz de entregar de volta Ou seja, não adianta você tentar comprar Babalon Entendeu? Então na figura de Crowley Crowley vai conectar os mistérios de Babalon O mistério do feminino Crowley é muito misógino No começo do... Até os anos 30 mais ou menos Não, mentira Então os anos 20, 25 Ele chega a escrever muito negativamente sobre mulheres Mas com o tempo Ele vai dando uma amadurecida Que é fruto dos 72 anos Que ele morreu, né? Mas um ponto muito interessante É que o livro da lei dizia Sobre a mulher escarlate Sobre o ofício da mulher escarlate Que a ela todo poder é dado Então Crowley começa a reconhecer Essa força do feminino Tanto é que para os hindus A figura de Shakti A figura da deusa A figura de Kundalini A figura da serpente Do poder feminino Ou seja Então a figura de Babalon Dentro dos mistérios de Telemann São profundamente necessários Para que o mago Para que o magista Compreenda Para que ele equilibre Seu aspecto feminino Tá? Com essa... Alguns vão falar Com essa deusa, né? Com essa força universal Tá bom? Os mistérios de Babalon hoje Eu falei do Juliano Que é o Taroman Se ele falei da Vesta Mas tem uma galera Estudando sobre Babalon E baseado muito Dos trabalhos do Jack Parsons Do Liber 49 Ou a quarta parte Do livro da lei Tá? O Liber 49 O múltiplo de 7 7 tem relação com Vênus 7 vezes 7 49 Então o Liber 49 O Liber de Netza Ou seja Um livro que vai falar Sobre a manifestação de Babalon Dentro disso daí Foi montado um culto É o que hoje Eles trabalham profundamente Jack Parsons Me perguntaram Gente, não liga não Que eu vou lá e volto aqui Me perguntaram No meio daqui Daqui pra cima Sobre a história Da Cameron Tá? Majorie Cameron Artista plástica Fenomenal E ele faz um trabalho Com as ondinas E pede pra que se manifestasse Ele utiliza ali Da magia noquiana No caso Pra que uma ondina Se manifestasse Essa mulher aparece Na vida dele Em carne, osso e paixão Como diria o Marcos Torrigo No Rituais de Lester Crowley Sim Ele fala Carne, osso e paixão E essa mulher aparece Ela acaba fugindo Com o fundador Da cientologia Né? E que é o Hubert Hubert Mas enfim Ele faz esse Liber 49 Ele explode E tudo mais Todo mundo conhece Lá da história Do combustível de foguete Que ele foi o desenvolvedor Que desenvolveu o combustível E acaba tendo um acidente Né? E morre, né? Mas Pra quem quiser estudar um pouco Aí Ver um pouco De uma maneira muito legal Sobre Jack Parsons, tá? E inclusive com a Cameron aí Pode ver o Stranger Stranger Angel Stranger Angel É uma série maravilhosa É uma série maravilhosa Falando sobre a história Do Jack Parsons Tá? Jack Parsons Que foi assim Um expoente ali Da OTO Ali Do Estados Unidos Foi um cara Que criou ali Que desenvolveu O combustível de foguete Pra conseguir Chegar ali As primeiras Explorações espaciais Tá bom? Então, cara É fantástico mesmo E todo imaginário De sociedade secreta Com rituais sexuais Da velha Hollywood Los Angeles Tudo mais Vem das farras E das festas E também Dos rituais mais sérios Do Jack Parsons A gente não pode esquecer A treta Inclusive Que a gente falou Tem a primeira esposa dele Que foge Com o cara E tudo mais E tem a Mejorie Que especula-se Na biografia Que saiu pela Madras Há muito tempo atrás Que ela de fato Amava ele De fato Teria continuado com ele Mas o grau de piração Que ele já estava Ele não via mais A Mejorie Ele via A Babylon Quem sabe ali E tem uma história Sufi Que provavelmente Ele leu e conheceu Que é a de Layla Imaginum É tipo O Romeo e Julieta Dos árabes Mas os sufis Interpretam de uma maneira Muito mais profunda Muito mais interessante Onde o Imaginum Se apaixona Por uma moça Chamada Layla Layla Também a escuridão Entre outras coisas De repente No It Quem sabe Magog me corrija Se eu estiver Exagerando Porém O rapaz se apaixona E passa a vê-la Em toda manifestação E não era exatamente A moça O corpo da moça A garota Ela estava em toda parte Ele enxergava Ela em toda parte Até que ele morre Mais ou menos Como o Jack Parsons Não no incêndio Mas consumido O Parsons é consumido Pelas chamas Por um incêndio Imaginum O queimado Desaparece Cara Assistam essa série Porque você vai ver Um cara também Experimentador O que é um cara Experimentador Vai pro deserto Toma cogumelo Mete um ácido Pro coco E tipo assim Fica Tipo assim Claro que o tempo todo O cara vai questionar Falar Velho Talvez não vi porra nenhuma Eu só estava drogado Só que aí que está Um experimentador E dentro desse experimento dele A beleza do negócio Cara É que ele é um cara Que busca Realmente ele entra Em crises existenciais Sobre Pô mano Eu quero descobrir O que é esse banho Ele tem crise de fé Ele tem crise de fé Será que é real Será que não é Porque o que acontece É muito fácil Vender o cara perfeitinho Que começou Em tele Aprendeu Entrou numa ordem Fez suas práticas Nossa Virou o mestre Mentira O mestrado Nasce Com a concepção De erros E auto aprendizado Porque se o cara Não quer aprender Ele vai errar A vida inteira Porque burro velho Só é burro velho Burro novinho É burrinho Burro velho É burrão É burro do mesmo jeito Entendeu? Burro velho É burrão Parem de pensar De idealizar Que porque alguém Ficou velho Ficou sábio Sábio Você só fica Se você buscar Essa sabedoria Não é tempo Que te deixa assim Entende? É você vivenciar mesmo Relacionamento Dores da vida Sabe? Crescimentos Perdas Pobreza Riqueza Sabe? É você lidar com a vida E observá-la Por uma paradigma Do cara que tá buscando Entender o que aquilo Significa pra você Isso te amadurece O resto, irmão Criticar o outro Falar que o outro tá errado Que o outro é menos que você Que a tua prática É única e real Verdadeira Ô testemunha Vai bater numa porta De domingo É imaturidade É o jardim da infância Da espiritualidade Quem faz isso Não, e tem o detalhe Esse cara fica Batendo na porta Igual testemunha de satã Pelo amor de Deus Ó, quer ouvir a palavra Do fulano Entendeu? Ô cara Pelo amor Entende? Então assim Isso é muito interessante Porque o Jack Parsons Ele tem essa pegada E Babylon Cara O pessoal que tá trabalhando Com ela Muito mais forte Aí Muito mais centrado No culto dela Velho O pessoal É muito sério Não tem A galera zoeira não E quando eu falo isso É porque os nomes Que eu citei Tanto o Taromancer Quanto a Vesta Tem gente que eu vou Tá devendo Eu tenho certeza Que eu não tô citando Mas é gente séria Mas é porque Vocês veem que eu falo Muito rápido O Lorde Ah Ele é Lorde E se ele é o Lorde Eu sou o que? O plebeu Óbvio Ou seja Vocês adoram fazer Essa cena comigo Em que sentido Mano Eu converso assim Rápido pra tentar Entregar Tanto é que o pessoal Falou Pô que legal Um monte de referência Pra depois caçar Porque não Não dá pra gente Devagar Pô tal Porque vai Porque senão Velho Não tem como Acabou o programa Cada um tem seu jeito Cada um transmite A sua maneira E cada pessoa Vai entender melhor Um tipo de didática Sim Certo Sim Muito bem O Taromancer É um puta de um cara legal O Vesta Nox Ele é daqui Ele fez uma palestra Na Coven Taromancer Tem o Taromancer Mas o nome dele é Juliano Mas eu passo O arroba dele pra você O cara da hora O cara que é um tarólogo também Não é um cara que não entende De Telema Tá bom O cara bom Sim E qual que é a conspiração Na morte do Cara Assim Um cara que é um engenheiro De foguete Um cara que lida o tempo todo Louco Simplesmente Com combustível de foguete Com algo que ele sabe Que é um químico Ali Sabe que vai Cara É um cara que começa A falar demais É um cara que tenta Popularizar demais Algumas ideias E ele desaparece Desaparece Ele foi consumido Pelo fogo Tá Como o Novo Aeon é Porque o dia O dia 8 e 9 e 10 De abril Pra nós Telemitas Nós vamos ouvir um termo De Crowley Dizendo que O mundo foi consumido Pelas chamas No sentido Do quase Do Pentecostes O dia que o mundo Foi consumido Porque o que é a nova era Pra nós Ela supostamente Um pouquinho antes até Mas ela começa Na entrega do Novo Aeon Quando diz assim Cara Você não precisa de intermediário Entre os deuses Não Não há Deus Senão o homem O homem É o Deus Ele é o Senhor De si mesmo Todo homem E toda mulher É uma estrela Com luz e vontade própria Com caminho próprio Se você não gosta Do mel Cacete Você não tem que comer Mel pra entrar no céu O teu céu Pode ser frango assado Mas como assim Magog É bem simples O meu caminho Pode não ter nada a ver Com o teu E é só isso Nós somos companheiros De jornada Com jornada diferente Entendeu Então esse é o pulo do gato E nessa hora Vai ter cara Nesse meio que bebe Tem cara que não bebe Tem cara que acha Que quimiognose É um caminho Pra se encontrar E outros falam Velho Eu não posso Porque eu não me controlaria Eu não tenho Eu não seguro a onda Outros vão te dizer Não Cara Vamos fazer Tal caminho Todos os caminhos São iguais O que leva a glória Ou a perdição Há tantos caminhos Tantas portas Mas só um tem coração Raul Seixas Pra quem gosta de Raul Você sabe que eu sou apaixonado Pro Raul né mano Sim porra Pô cara Nós precisamos fazer uma live Só do Raul Cada música Pegar umas músicas Das referências Toninho Buda Ou Silvio Passos Silvio Passos já veio Então eu chamo Toninho Buda Eu endorço Eu assisti Eu não tô sem uísque Porra mano Ó É que o Silvio Passos Velho Ele é Dark side né mano Ele já abriu Tomando aquele uiscão E ele já Analgésico Analgésico Da dor do Buda Do modo Viver é sofrer 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 Viver é sofrer